Temporal de granizo e ventos fortes derrubam árvores. Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas. A repórter Sabrina Pires está na região do Brás e tem mais informações. Sabrina? Olha, Estela, esse temporal hoje à tarde foi rápido, mas fez muitos estragos. A situação mais grave aqui na região central de São Paulo, no Largo da Concórdia. O local ainda está isolado pela polícia e pelos bombeiros que trabalham no local. Uma grande árvore caiu aqui e atingiu sete pessoas, duas pessoas, um homem e uma criança faleceram. Os bombeiros ainda fazem aqui a retirada dos troncos. Algumas pessoas tiveram fraturas, outras acabaram levando choques e foram atendidas, socorridas na Santa Casa. Mas, como nós dissemos, duas pessoas não resistiram e acabaram morrendo. Há outras ocorrências na cidade. Uma padaria teve um desabamento parcial na fachada, em Perdizes, com duas vítimas sob os escombros. E também três vítimas que já foram socorridas tiveram ferimentos leves ali no Ayangabaú. Além disso, aqui a região está completamente às escuras. Muito complicado para chegar até aqui, não só na região central, na zona sul e em vários bairros aqui do centro. Até agora, segundo o Corpo de Bombeiros, são mais de 100 árvores que caíram. Mais cedo, principalmente no centro, por volta de 5h30 da tarde, também teve granizo e ventos fortíssimos que assustaram muita gente. As árvores caíram, complicaram o trânsito também. Uma árvore ali na região da Avenida Ipiranga bloqueou a passagem dos motoristas. E essa volta para casa está bem complicada, tudo travado. São vários semáforos sem funcionar e muitas ruas completamente às escuras. Por aqui o trabalho continua, são mais de 10 viaturas dos bombeiros. A polícia também chegou para fazer a perícia aqui no local, a gente continua acompanhando.